Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sua opinião, o que pode ser feito no palcão? O palcão ali é uma coisa que foi feito para outras atividades, né? Até que eu, quando o Dilma Scosta era vivo, eu cantei terno de reis ali em cima daqueles ali. Exato. E agora, pelo que eu vejo aí, eu passo ali, eu assisto isso aí, vejo o pessoal dormindo, pousando, morando ali já, né? Sim. Então, teria que ter outra atividade para benefício da cidade, né? Ou, na sua opinião, retornar os shows ao palcão e criar um espaço para isso? Sim, bem certinho, porque já foi feito para isso, né? Então, os ternos de reis aqui em Tapos também estão terminando tudo, não se vê mais ninguém convocar terno nem nada, que era uma diversão aqui em Tapos, né? E o que acontecia justamente no palcão? Isso, no palcão. Olha, na nossa época, a gente transformou ali numa pracinha de eventos, e então, naqueles anos que nós tínhamos na prefeitura foi bem aproveitado que a gente criava eventos ali durante a semana, enfim, semana, shows, e até uma época tivemos uma feira ali no domingo. E daí depois ficou desativada que eu acho que essa ideia é muito boa de aproveitar aquele espaço ali e ter a humildade, a administração desse dia, eu acho que, desde que aproveite, eu acho interessante. Eu acho que podia arrumar aquela quadra de esportes ali, né, o basquete, arrumar também para shows, como era antigamente, né, eu acho que seria uma boa, né, arrumar aquela quadra de esportes de basquete e o palco show, né. Hoje ele está sendo subutilizado, na verdade. Está abandonado, né? Eu acho que tem que ser um palco para shows, né, como ele está sendo usado ali. Como era, foi antigamente só, eu tinha de, como é que eu vou te dizer, tinha de mudar um pouco aquele esquema ali. Está num lugar perdido ali, está sendo usado só para, eu acho que deve ser um palco para fazer uma apresentação, uma pessoa quer se apresentar, tem o palco ali para fazer, né. Legenda Adriana Zanotto